Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? E vamos fazer um acordo, galera, se esse vídeo aqui bater, ó, 13 mil likes, até amanhã, galera, até amanhã, amanhã eu começo a série do Saruto. Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque é muito importante mesmo, beleza, galera? Bom, às 7 horas saiu um vídeo, galera, eu mostrando o mapa e o modpack do Boruto. Então, mano, vamos lá, vamos lá e baixem o mapa e o modpack, beleza, galerinha? Eu conto com todo mundo aí, beleza? Então, meu, 13 mil likes, até amanhã, eu solto amanhã o primeiro episódio da série do Saruto. Então, vamos arrebentar o botão de gostei, se inscrever no canal, galerinha, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque é muito importante também, beleza? Então, é isso aí, meus amores, fiquem com o vídeo agora, valeu, falou e tchau! Ai, meu Deus, eu tenho que avisar ele. Ai, vai, é, é, Boruto, Boruto, Boruto! Ai, ai, tio Saski, calma! Boruto, acorda, 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 acorda! Calma, tio Saski, calma, que desespero é esse? É urgente, Boruto! Urgente, porém, o que aconteceu? A gente tem que sair aqui, logo daqui! Ai, meu Deus, e a Naomi, a Naomi tá aqui! Peraí, vai lá fora, vou fazer uma proteção aqui pra ela, mas já prepara o seu chakra, tá? Mas por que é que aconteceu? Boruto! Hã? Eu tô atacando toda a vila, toda! Toda a vila? Vai lá pra fora! Sim, vai lá pra fora, vai rápido! Meu Deus, não, 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 não é possível, não é possível, não é possível! Não, 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 não... Cadê? Calma, eu não tô sentindo nada ainda! Vamos, tio Saski! Pronto, já protegi a Naomi! Vamos, 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 vamos! Quem tá atacando a vila? Ponte, o exército de Zetsu e Saruto! Ai, meu Deus do céu, calma, mas aonde que eles... Meu Deus, tô vendo já, não é o meu filho! Você já tá vendo, né? Meu Deus, meu Deus do céu! A gente tem que ir juntos, meu Deus! Nossa Senhora! Meu Deus! Cuidado! Sustace, cuidado! Meu Deus! Meu Deus, eles estão fortes também, eles estão fortes! Ai, é isso, meu paciente! Meu Deus! São muitos! Eles são muitos, calma, calma! Mas sabe o que eu tô preocupado mesmo? O quê? Eu vi isso, uma coisa aqui, vem cá, vem cá! Ai, meu Deus, o que você viu? Vem cá, Boruto! Ai, meu Deus, o que você viu? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, como que a gente vai derrotar isso? Como que a gente vai... Meu Deus do céu, eles são muitos! Ai, quebrota! Meu Deus, ele me jogou aqui embaixo! Não, 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 não... Não, não, não... Não, não, não... Tá, 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 tá... Voltei... Ai! Ah! Meu Deus! Meu Deus! Eles vão acabar destruindo a vila inteira! Meu Deus do céu! Que técnica é essa? Boruto! Calma, calma, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui! Meu Deus do céu! Boruto, eles vão acabar com a vila inteira! Eles já estão acabando com a vila inteira! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Olha isso! Olha isso, o ataque do Kawaki! Ai, meu Deus! Tô voltando aí pra cima! Ai, meu Deus do céu! Meu Deus, logo ele tá voando com a vila inteira, o Sasuke! Meu Deus do céu! Boruto, energiza tudo o seu chakra! Ah, eu vou ter que usar tudo o meu chakra mesmo! Eu vou ter que usar tudo o meu chakra mesmo! Eu vou ter que usar tudo o meu chakra mesmo! Olha lá, olha a debatação! Meu Deus, a sua casa! Eles vão acabar destruindo toda a vila! Eles já estão fazendo isso! Meu Deus do céu! Boruto! Ah! Não tá tudo acabado, Boruto! Não, não tá tudo acabado! Vamos destruir eles! É muito desespero! Derrotei o grande! Derrotei o grande! Acabou tudo, Boruto! Ah! Os caras, eles não podem fazer isso com a minha vila! Meu Deus do céu! Eu vou pra longe, Boruto! Eu vou tentar destruir aqui em volta! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom! Meu Deus do céu! Olha o que eles estão fazendo isso! Eles estão trazendo meteoros pra cá também! Meu Deus do céu! Tem mais grandes! Tem mais setos grandes! Não, não, não! Quanto! Quanto, Saruto! Quanta coisa! Quanto! Meu Deus! A minha vila! Não, 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 não! Boruto! Oi, Tuzasuki! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Boruto! Ai, meu Deus do céu! São muitos! Não dá! Ah! Lutar com o trem! Não dá com a estratégia! Perdeu! O que tá acontecendo? É, é muito poder! Ai, eu vou ter que concentrar Tudo no meu chakra agora No meu modo ataques! Tá, agora vai! Agora vai! Eu tenho que ir com cautela! Tudo no meu modo azul E no meu chakra da curamba! Tudo na minha casa nova! Ah, tá! Tidori! Ah, Rasenga! Tá! Vai, Tuzasuki! Urta a sua força neles! Tidori! Tidori, Tidori! 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 Tem que acertar vocês! Não posso deixar vocês destruírem a minha VILA! Eu não consigo nem te escutar direito! Eu não consigo nem te escutar direito! Ai, calma! Só continua, Tuzasuki! Só continua tentando! Muita explosão! Continua! Eles vão acabar com tudo, moroto! Toda a Vila será devastada! Ai, meu Deus do céu! Eu não sei o que fazer! Eu não sei o que fazer! Eu não sei o que fazer! Cadê os ninjas que eu chamei? Cadê todo mundo, Tuzasuki? Cadê todo mundo? Meu Deus! Meu Deus! Que sorte que eu falei pra evacuar essa parte da Vila! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Não, não, não! Eles não podem vencer a gente! Eles não podem vencer a gente! Boruto! Ah! Foi Tuzasuki! Boruto, a gente tem que ir logo pra sair do Hokage, Boruto! Por que é pra sair do Hokage? Lá também tá tendo ataque, vem! Ah, tá tendo ataque? Tá! Ai, meu Deus do céu! Tuzasuki, vem aqui! Vem aqui, Tuzasuki! Boruto, eu tô muito preocupado! Olha em volta, Boruto! Meu Deus! A nossa Vila! O que eles fizeram com ela? Meu Deus! Tuzasuki, usa todo o seu poder agora! Não hesita! Vamos derrotar todos eles logo, pra eles não derrotarem toda a Vila mesmo! Vamo lá, vamo lá! Ai, eles são muito chatos! Eu não sei como eles estão tão fortes! Meu Deus, tem um saruco aqui! Só tem um saruco aqui! Ai, como eles ousam usar o meu filho pra destruir! Vou derrotar esse grande! Vamos acertar ele! Meu Deus do céu! Tô ficando irritado com esses caras! Esse Kawaki, cadê ele? Pelo menos ele não veio pra cá! O Kawaki! Eu não senti a energia do Kawaki, por que será? Eu também não tô sentindo a energia dele aqui! Eu acho que ele só mandou eles pra cá, Tuzasuki! Ai, olha o que eles fizeram! Olha isso! Destrói esses... Essas coisas temporais aqui! Esses grandes, parece que eles estão parados só! Mas eles não estão fazendo nada, Tuzasuki! Eles são muito mais fortes que os outros, os grandes! Ai, meu Deus do céu! Tuzasuki! Por outro sim! Hit agora! Fique furioso! Eu não posso perder a cabeça, senão eu vou acabar destruindo tudo realmente! Você tem que fazer isso antes que acaba todo mundo morrendo! Ah, eu preciso derrotar eles, eu preciso me irritar igual o Tuzasuki falou! Tá, pelo menos não tinha ninguém na vila! Ai, meu Deus! E fica expondo esses bichos estranhos! Esses monstros estranhos! Tá, tá, parece que foi a grande maioria! Não tem aqui mais, Tuzasuki! Tem aqui mais! Eu vou derrotar um, você derrota outro! Vai, 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 vamos! Ah, seus gigantes! Ah! 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 Tuzasuki foi! Seu gigantesco! Ele também foi! Vamos destruir todos! Vamos destruindo todos! Ah! Não, eles vão acertar! Não, 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 não! Eles acabaram com metade da vila já quase! Não, não, eles não vão destruir a minha vila inteira! Nem que seja a última coisa que eu faça! Ah! Todo mundo, calmo! Meu Deus, o Tio do Lame tá ali! Sai daí! Você vai morrer! Vai acabar morrendo! Protege o Tio do Lame! Eu amo o Lame dele! Ah, meu Deus! Meu Deus, ele vai destruir tudo! Tio do Lame! Não vai lutar contra o cara! Protege o Tio do Lame! Não! O Tio do Lame desmaiou! Não, protege ele! Protege ele! Tio do Lame! Meu Deus do céu! Meu Deus! Tem alguns linhas da Ambu aqui! Ainda bem! Tem alguns linhas da Ambu chegando! Melhor! 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 Calma! 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 Ai, cadê? Onde? Ai! Eles estão me acertando em qualquer lugar! O Sasuke! Onde é que a gente tá? O lugar é esse? Tá, consegui sair daí! Consegui sair daí! Beleza, esse daqui de repente já foi! Meu Deus, quantos! Quantos, 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 quantos! Destrui todos! Todos, todos! Não importa! Meu Deus, eles são muitos! O Kaoki tá mandando muito! Zetsu, pra cá! Você tá me irritando! Tá me irritando muito! Eu vou destruir esses aqui! Eu não sei o que fazer! Tem alguns que eu não consigo ver! Acho que tem chakras estranhos neles! Eu não sei o que fazer aqui, o Sasuke! Olha, tudo! Nossa, a vila destruída! A casa dos meus pais destruído! Tudo destruído! Meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Vamos logo pra sede do Hokage! Você quer ir pra sede do Hokage? Sim! Tá, tudo bem! Vamos lá, então! Mas por que lá? Por que lá? Eu tô com medo que tá tendo ataque também! Então vamos pra lá! Vamos pra lá! Vem comigo, Boruto! Ai, meu Deus do céu! Aqui já foi destruído! Agora já era! Meu Deus do céu! Tá, tô indo pra lá! Tô indo pra lá, o Sasuke! Vai! Eu tô na ponte! Ah, eles não deixaram chegar! Eles não deixaram chegar junto com o tio Sasuke! Eu tenho que ir rápido! Eu tenho que ir rápido! Eu tenho que ir rápido! Vou aqui! Aqui é o Sasuke! Aqui! Vem cá, Boruto! Eu vou destruir esses caras! Meu Deus do céu do Lame! Eu tenho que salvar o céu do Lame! Vem, Boruto! Vem, vem, vem! Calma! Eu tenho que salvar o céu do Lame! Você não vai derrubar! Eu vou morrer esses caras do caminho! Ah, o tio do Lame! Uh, o tio do Lame! Sai daqui! Vem da sua casa agora! Meu Deus do céu! Quanto... Ele não escuta! Ele não escuta! Ele não quer largar esse lugar aí! Quanta destruição! Quanto tudo! Meu Deus do céu! Boruto, você tá perdendo chakra, Boruto! Eu não tô perdendo chakra! Eu tô guardando chakra pro final, Sasuke! Eu tô com medo de esse daqui ser o grande ataque realmente do Kawhi! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Vem comigo! Vem comigo! Tô chegando! Tô chegando! Tô chegando! Tô chegando! Amanhã a gente tem que vim de todas as tropas, Boruto! Verdade! Tô nas merdas! Importa! Todo mundo vai ter que ir junto! Tá! Parece que é grande malha! A gente já derrotou! Meu Deus do céu! Tem mais aqui! Tá! Essa daqui já foi! Cadê mais? Ah, meu Deus! Aonde? Aonde? Meu Deus! Ele tá... Ele tá invisível pra mim! Meu Deus! Que isso! Tem alguns aqui que são invisíveis, tio Sasuke! Isso é energia... Eu não sabia disso! Isso é aquela... É que nem aquele Rasen que você soltou aquela vez, o Kawhi aprendeu-se também! Ah, ele apareceu agora! Ele apareceu! Meu Deus do céu! Ele tava invisível pra mim! Calma! Boruto! Ai! Que nervoso! Fica nervoso! Fica nervoso, Boruto! Chato! Meu Deus do céu! Eu tô quase derrotando todos aqui perto da sede! Tá! Vamos derrotar eles! O duro é que eles jogam a gente pra trás! Isso é muito chato! Ele não tá conseguindo me acertar! Meu Deus! Meu Deus! O Kawhi! O que o Kawhi tá fazendo? Isso aqui nem é... Todo exército! Imagina uma fileira gigante disso aqui! Né! Tá, eu não posso deixar eles me acertarem! Não posso deixar eles me acertarem! Ai! Que habilidade chata que eles têm! Meu Deus do céu! Meu Deus! Eles ficaram invisíveis de novo! Mas quantos chakras ele tem? Será que isso é tudo chakras usados do clone do Boruto, do Saruto? Quer dizer? Eu acho que é, tio Sasuke! Eu acho que é! Meu Deus! Eu não consigo chegar perto deles! Que eles me acertam! Que raiva! Tô ficando com raiva! Olha lá! Tem alguns invisíveis! Que raiva, hein, Shusasuke! Meu Deus! Meu Deus! Olha lá! Eles estão invisíveis! Meu Deus do céu! Isso tá me... Meu Deus! Caraca! Tá, eu acho que acabou! Eu acho que acabou! Será? Eu acho que sim! Meu Deus, Shusasuke! Olha o que aconteceu na vila! Olha essa devastação que eles fizeram na nossa vila! Não! Tem mais alguns aqui, Shusasuke! Meu Deus! Ah! Tem aqui! Meu Deus! Ele vai destruir tudo! Tem mais! Tem mais! Tem mais! Tem mais! Ai, tem mais aqui! Eu não consigo ver esses invisíveis! Eles estão invisíveis! Pra mim eles estão invisíveis! Meu Deus! Será que eles conseguem escolher pra quem que eles ficam invisíveis ou não? Não sei também! Talvez a gente tenha que achar algum ponto fraco contra esses invisíveis! Deve ser aqueles menos... Será que isso aí é tudo aqueles espiões que estavam aqui em volta? Bem provável, Shusasuke! Mas é o seguinte! Distrai ele pra essa habilidade acertar em mim! E eu destruí ele! Tá! Pera, pera, pera! Eu vou tentar distrair ele! Vem cá! Atira em mim! Vai! Atira em mim! Isso! Vai! Bate neles! Pronto, 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 pronto! Foi! Pronto, foi! Será que acabou eles? Eu acho que acabou! Acho que a gente conseguiu derrotar a grande maioria do exército deles! Sem destruir a sede do Hokage! Meu Deus do céu! Olha o que eles fizeram! Tá! Eu achei que acabou! Meu Deus do Sasuke! Olha isso! Ai! Meu Deus! O quê? Meu Deus! Tio Sasuke olha pra cima! Não! Não! Meu Deus! Não! Não, 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 não! Essa é a habilidade nova do Kawaki! Meu Deus! Eles estão realmente atacando a vila de uma vez agora por todas! Meu Deus do Sasuke! O Kawaki está... O Kawaki está... O Kawaki está me irritando! Tio Sasuke, vamos agora chamar toda a Lens Shinobi, porque agora realmente a guerra começou! E a gente tem que defender a nossa vila, tá bom? Então evacua as pessoas e chama a Lens Shinobi, que agora a gente vai pra cima deles com tudo, tá bom? Destruíram o Kawaki! Ai, eu nunca vou perder...